Oi, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo. E o vídeo de hoje é mega especial. Hoje eu e várias meninas viemos aqui pra contar o amor por duas coisinhas. A primeira, que são os perfumes, e a segunda, que é uma marca de perfumes que ganhou o nosso coração, que é a Tia Re, Tia Renata, Tia Re Vende, Tia Perfumes, como vocês queiram chamar. Acredito que muita gente já conhece essa marca, muita gente já tenha comprado perfumes com ela, mas pra quem não conhece, a gente veio aqui contar um pouco da nossa experiência, escolhemos dois favoritos da marca, cada um escolheu o seu. Tentamos não colocar perfumes repetidos, apesar de ter alguns aqui que são paixão, assim, de todo mundo, né? Paixões de todo mundo. Tentamos escolher alguns perfumes, é claro que um e outro repete, porque realmente é amorzinho, não é mesmo? Mas espero que vocês gostem muito deste vídeo, da temática do vídeo, dessa collab. As meninas fizeram com muito carinho, elas me convidaram pra fazer parte deste vídeo, e eu fiquei muito honrada em poder falar um pouquinho sobre a Tia Re, sobre a marca, sobre a fixação e projeção dos perfumes, o que a gente sente. E espero muito que vocês gostem, lembrando que todos os links de todos os canais das meninas estarão aqui no box de informações, pra vocês irem lá acompanhar, se inscrever no canal, trocar experiências, trocar informações, que isso é muito importante. E é isso, gente. Fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem, e comentem aqui embaixo também, quais são os dois perfumes da marca que você tem, que você conhece, que são os seus favoritos. Quero muito saber. Vamos lá, gente. Galerinha, o primeiro favorito, assim, da vida dos perfumes que a Ré me enviou, foi esse daqui da linha É de Comer, o sorvete de napolitano. Gente, não tem cheiro melhor pra descrever um pote de sorvete do que esse perfume. É sério, é surreal o tanto que ele lembra realmente. Gente, é muito igual, muito igual. Tem dias que eu sinto mais a pegadinha do morango, tem dias que eu sinto mais a pegadinha do creme, mas ele é fantástico. Precisa gostar de perfume doce, precisa gostar de perfume gourmand. E esse daqui, ele gruda muito, ele fixa mais de oito horas na minha pele, e projeta aí umas três, quatro horas também, ele projeta demais. Tanto que eu adoro dormir com esse cheirinho, porque, gente, ele gruda no meu lençol, e a casa fica fechada o dia todo, porque a gente trabalha fora, né, eu e o André. Quando a gente chega aqui, o cheiro é de puro sorvete de napolitano, e o cheiro fica a semana toda na roupa de cama, gente. Então é muito, muito gostoso, eu sou apaixonada. Tanto que foi o que eu mais usei, não é mesmo? Sou apaixonada nesse cheiro, vocês sabem que eu sou formiguinha, então amo sorvete de napolitano. E o outro, que eu também amo, sou apaixonada, é um perfume que tem uma história, que tem um apego sentimental, gente. Não poderia deixar de ser o Doce Jardim de Ana. Esse daqui foi uma criação da Rê, ela fez inspirada na vozinha dela, e é fantástico. Esse daqui precisa gostar de perfume floral, porque ele não tem nem um pouquinho de doce, eu não sinto, na verdade, esse adocicado, não sinto nada, ele é realmente extremamente floral, sabe aquele floral gostoso, refrescante, que dá a sensação, aquela sensação de refrescância? É esse perfume aqui. Eu adoro usar ele no calor, porque realmente ele te refresca, gente. Aquela sensação de banho tomado, ele é maravilhoso, maravilhoso. E é floral, gente. Pensa em um jardim com várias flores. É realmente esse perfume aqui. Só tem flores, muito gostoso, e, gente, também fixa muito. Os perfumes da Rê, eles são campeões de fixação e projeção. Ele fixa ali mais de oito horas também, fácil. Se você aplicar na roupa, só vai sair se você lavar. E ele projeta umas três horas, tá, gente? Então, a Rê, ela, assim, arrasa nos perfumes, fixam bastante. Ela coloca muita essência, então, são maravilhosos. E esses são os meus favoritos de todos que ela me enviou. Bom, gente, os perfumes que eu escolhi são inspirados. O primeiro é esse daqui, inspirado em Bombom, de Victor & Rolf. É um perfume maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por esse perfume. Ele, nossa, ele é super encantador. Ele é marcante, ele é sensual, ele é bem mulherão. Ele chega chegando, ele deixa rastro. É um perfume frutado, com toquezinho floral. Tem muito caramelo nele e tem um fundinho amadeirado. Ele é um perfume bem doce, mas ele não é gourmand, ele não é enjoativo. Gente, ele é maravilhoso. Ele é de poucas borrifadas, né, na minha opinião. Mas aí vai de cada um. Gente, que delícia. A projeção, a performance dele na minha pele é incrível. Eu não conheço o original dele, mas esse daqui, gente, maravilhoso. E eu escolhi esse daqui, Soul Sugar, inspirado no Pink Sugar. Já esse daqui, eu não só conheço o original, mas eu tenho um decantezinho. E posso afirmar pra vocês que ele tem 98% de similaridade com o seu inspirado. Ai, gente, que incrível, maravilhoso. Esse daqui da Thier, até a saída dele tem aquele toquezinho esfumaçado do Alcaçuz. Só que ele é levemente mais fresh, né? Tem um toquezinho, assim, mais fresco. E depois, na evolução, gente, é muito, muito, muito igual. Aí você já vai sentindo aí o toquezinho de morango, do algodão doce. Aquele cheirinho de pipoca doce, de açúcar caramelizado. Sou apaixonada. Também fixa muito na minha pele, fixa e projeta muito. E ai, eu amo, amo essas duas fragrâncias. O primeiro perfume que eu vou indicar aqui pra vocês é esse, iogurte de morango da linha É de Comer. Já falei várias vezes dele aqui no canal. É um, acho que é um dos meus preferidos da linha É de Comer, se não preferido. Eu tenho até dois backups dele. Ele tem um verdadeiro cheiro de iogurte de morango. Pra mim, é um cheiro perfeito de iogurte de morango. Teve uma época que eu tava na saga procurando um perfume com cheirinho de iogurte de morango. Tudo bem, tem o The Leite Delight, que tem um quesinho de iogurte. Tem o morango e leite também. Splash da Boticário, que também tem essa vibe. Mas pra mim ainda faltava, sabe? O cheiro real do iogurte de morango. E quando eu consegui esse daqui, quando eu cheirei ele a primeira vez, eu falei, era isso que eu tava procurando. Ele tem cheiro de chambinho, cheiro de danoninho. Ele tem até aquele meladinho do iogurte perfeito. O segundo perfume que eu vou indicar aqui pra vocês é esse Delicata da linha da Thier Perfumes. Esse daqui é uma criação da Thier. Então, ele é exatamente o que o nome diz. Ele é delicado. Ele tem um frutado, tem alguma frutinha azedinha, assim, suculenta. Ele tem flores, ele é leve, ele é fresco. O Wellington escolheu ele como o preferido da semana. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala dele também. E até quando o Wellington sentiu ele, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou, nossa, esse perfume é um new frescor de moça. É um novo frescor de moça, né? Ele sentiu desse jeito. E, realmente, ele tem essa vibe mocinha, essa vibe fresca, delicada. Eu amei esse perfume. Então, os meus favoritos da marca são Doce Jardim de Ana. Incrível, um floreuzão maravilhoso. Não precisa nem tirar a tampa pra sentir de tão bom desse perfume é. É uma criação da Renata, vale super a pena conhecer. Ele tem um desempenho excelente. Nas notas tem flor de pêssego, almíscar e âmbar. O âmbar dá um teor sensual. Esse almíscar deixa ele com aquele toque de limpeza, de banho tomado. Ele exala demais, gente. De projeção, assim, de umas quatro horas que chega, tipo, deixar o ambiente tomado pelo cheiro. Ele, então, ele é bem intenso, né? Bem marcante. Incrível. Vale super a pena conhecer. É de excelente qualidade. E o meu segundo favorito é o inspirado no Gucci Bloom. Eu acho que não vai focar, mas eu vou deixar o nome dele passando aqui, tá? Esse aqui também é incrível. Ele tem a tuberosa bem destacada, ele sai um pouco mais verde, tem aquele cheiro de natureza, zero açúcar. Tem que gostar de floral branco, tem que gostar de tuberosa, porque daí você vai gostar desse perfume. Se você não gosta, essa não é uma opção pra você, tá? Então, eu aconselho a conhecer antes, não dar blind nesse. O doce de ar de indiana eu até aconselho, porque é incrível. Eu nunca vi ninguém falando mal. Todo mundo que conhece gosta. Mas o Gucci Bloom, ele tem essa tuberosa destacada. Então, se você não conhece, vale a pena pedir uma amostrinha. Faz a compra com a Renata, pede uma amostrinha, ela te manda e você vê se você gosta, tá? Então, também tem um desempenho incrível. 4 horas a 5 de projeção e fixação de mais de 10 horas. Também deixa o ambiente todinho perfumado. Vale super a pena conhecer. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas duas opções. E esses são os meus favoritos da marca. Então, amores. Vou mostrar pra vocês os dois que eu escolhi. São os dois da linha É de Comer. Um deles é o maçã verde. E ele é simplesmente incrível. Cheirinho de maçã verde. Não tem nada sintético. Olha o tanto que eu já usei. E eu revezo bem os meus perfumes. Revezo bastante. Gente, é muito cheiro de maçã verde. Até o adocicado da própria maçã, sabe? Não é adocicado que nem a maçã vermelha, né? Ele é fresco, ele é gostoso. Agora, pro verão, ele é... Gente, ele é meu xodózinho da linha É de Comer pro verão. Agora eu tô sentindo mais dificuldades. Os perfumes estão doces. Então, ele é sempre o meu escolhido quando eu vou nos da Tia Rê, gente. E ele é incrível, gente. Eu recomendo muito, se tu gosta de cheiro de maçã verde, tu vai amar. Se tu não gosta, né? É óbvio que não vai gostar. Mas pra quem gosta de maçã, vai amar esse perfume, gente. Ele é divino, 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 divino. E é perfeito. Outro, esse eu comprei, tá, gente? Outro, esse aqui foi a Rê que me mandou. Pra mim experimentar. E eu jamais compraria esse perfume. Agora, depois que eu senti ele, eu jamais ficaria assim. É o Banana Flambada. Estranho. Foi o que eu pensava. Nossa, não é com cheiro de banana por aí. Mas não, gente. Tu não parece uma banana ambulante. Por quê? Porque ele tem essa canela. Ele parece uma bala de banana com essa canela. E ele fica muito gostoso. Dá vontade de comer, dá. Dá vontade de comer, gente. Mas não parece uma banana ambulante, pelo menos. Mas sim, tem cheiro de banana flambada. Mas justamente pela canela da SQA+. E ele é delicioso. Ele fixa demais esse perfume, gente. Ele é maravilhoso mesmo. Se tu puder, se for comprar algum outro perfume e de repente tem receio e pedir uma amostrinha, acho que tu vai te encantar e vai querer ele. Porque realmente ele é divino, gente. Então, esses são os meus dois escolhidos. Oi, gente. Gente, eu também trouxe os meus dois perfumes escolhidos da Tia Perfumes. Foi bem difícil, mas eu consegui, tá? Com o coração partido. O meu primeiro, eu trouxe esse daqui, ó. Que é o inspirado no Luna de Nina Rich. Ele é um perfume gourmand, na minha opinião. Ele tem muito caramelo, ele tem muita baunilha. E ele é bem forte, gente. Eu não recomendo usar esse perfume aqui em dias quentes, tá? Não dá. Eu passei, eu me sufoquei. Porque ele é muito forte. A fixação dele é em torno de umas 10 horas. Projeção, umas 3, 4 horas. Fácil, brincando. Ele é bem gostoso e vale super a pena, gente. Quem gosta de um perfume gourmand, perfume forte, compra esse daqui porque vocês vão se apaixonar. É muito gostoso. Fora esse frasco aqui que é maravilhoso, né, gente? Todo o carinho dela, todo o capricho. Dá pra ver por esses frascos aqui. E o segundo perfume que eu trouxe também, que eu falo faz um tempinho já dele, que é esse daqui, ó. É a Afrodite-se. Ele é da linha própria dela, de criação. Ele é um floral bem gostoso. Ele tem um toque de licor. Ele é um perfume sensual. Ele é um perfume marcante. Ele chama a atenção por onde passa. Ele é muito fácil de agradar, gente. Eu recebo muito elogios com esse perfume. Por ele ser aquele... Ele é doce, mas ele não chega a ser aquele doce pesado. Ele é um doce gostoso, um doce leve, um doce sensual, digamos assim. Então, esse perfume aqui também vale super a pena. Esse perfume eu contei uma história no meu Instagram, que eu passei ele sete horas da manhã, fui trabalhar, saí do meu trabalho, fui na Zumba, fiz na aula. Quando eu saí de lá, da minha aula de Zumba, ele ainda estava no meu corpo, ele ainda estava fixado em mim. Ele é muito, muito gostoso e vale super a pena. Fora que a qualidade é excelente. Então, gente, esses foram os meus dois escolhidos da Tia Perfumes, tá? Beijo! Bom, gente, eu selecionei dois inspirados pra mostrar pra vocês. O primeiro é esse aqui, que é inspirado no Scandal by Night, que é um perfume super doce, que tem mel, sândalo, fava tonka, tuberosa. Porém, ele é um doce super adulto e mega elegante. Eu diria que ele é um perfumão, sabe? Pra mulherão que arrasa a quarteirão e chega chegando. Ele é um perfume marcante, que deixa rastro, que fixa e projeta muito. Ele é muito maravilhoso. É aquele tipo de fragrância que você tem vontade de ficar se cheirando o tempo todo, de tão incrível que ele é. Na minha opinião, esse é um dos melhores perfumes da marca. Eu amo esse perfume de paixão. Ele é sensacional. É muito maravilhoso. Outro que eu separei pra vocês é esse lindo aqui, que é o inspirado no Animale Love. Gente, que delícia que é esse perfume. Que docinho incrível que é esse perfume. Ele vai muito na vibe do Pink Sugar, sabe? Ele me remete a algodão doce, pipoca caramelizada. Porém, ele tem um toquezinho floral, o que na minha opinião, torna muito mais usado do que o Pink Sugar. Ele fixa e projeta muito. Eu usei esse perfume num dia de extremo calor. Ele não desandou. Ele não me incomodou. Ele não incomodou ninguém que estava à minha volta. Muito pelo contrário. Ele me rendeu muitos elogios. Ele fixa e projeta muito. Ele durou mais de oito horas na minha pele. Depois desse tempo, ele ficou bem rente à pele, bem intimista, mas não me abandonou. Então, se você é formiguinha, assim como eu, que adora um docinho, e mesmo nos dias de extremo calor, não quer ficar sem o seu docinho, se joga no Animale Love sem medo de ser feliz, porque ele é maravilhoso e você vai amar.